A gente vai fazer um pequeno resumo para vocês poderem acompanhar e pegar um pouquinho. Nosso jogo começou com os personagens de uma vila chamada Casco Sangrento e eles ajudaram a defender os habitantes. Estava tendo um ataque com os draconianos meio sinistros, uma galera reptiliana, com escamas verdes e tudo mais. E eles ajudaram a defender a vila, salvaram as pessoas. Depois que eles fizeram esse salvamento, eles descobriram que essas criaturas que atacaram acabaram roubando um minério. Um minério chamado Elementium, que é importante, é um minério sagrado para a vila. E agora a missão de vocês, a partir de agora, vai ser buscar esse Elementium. A primeira opção que vocês têm é fazer uma compra, comprar esse Elementium, na Casa de Leilões de Ogrimar. Então a gente vai partir um pouquinho daí, conhecer um pouquinho mais dos nossos personagens e ver como que essa aventura vai ser continuada. Estão prontos? Tudo certo? De boa? Prontíssimos. Então beleza, vamos lá para o nosso jogo.